Aí o momento em que a área era invadida, de onde eram anunciados os votos, a área era invadida. O torcedor, o rapaz da Império de Casa Verde, invade a área, rouba os envelopes, leva os envelopes que eram utilizados e sai correndo. Rasga os envelopes, cadeiras são lançadas, a polícia militar. Então, tenta controlar as pessoas e impedir que outras invadam o local. Mas não conseguiu. Os seguranças também do AEMI não conseguiram impedir que a área fosse completamente tomada por torcedores de diferentes escolas de samba que não concordavam com as notas baixas anunciadas para as suas escolas. Há pouco, o presidente da Liga das Escolas disse que isso foi uma atitude de maus perdedores, maus jogadores, como ele afirmou. E disse ele também que as notas dadas ou anunciadas até então continuam válidas, porque não há possibilidade de anular o resultado do Carnaval deste ano. Felipciane. Bem no meio do clube.